Música Boa tarde, começa agora o Link Sebrae. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Startup SP. Um programa do Sebrae São Paulo que está selecionando startups em cinco cidades do estado para um programa de desenvolvimento. Música Até o dia 12 de julho estão abertas as inscrições para os empreendedores que quiserem participar do Startup SP. Esse é um programa voltado para o desenvolvimento de negócios que vai oferecer capacitação, acompanhamento e mentoria para startups digitais. O programa dura quatro meses e começa na primeira quinzena de agosto. Nessa edição podem participar startups de cinco cidades. São Paulo, Bauru, Piracicaba, Ribeirão Preto e São José dos Campos. Para dar todos os detalhes desse programa, convidamos hoje o consultor do Sebrae São Paulo, Guilherme Halish. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Gabriel. Conta um pouco para a gente sobre o Startup SP. Qualquer startup pode participar? Legal, Gabriel. O Startup SP é um programa voltado para startups digitais, específico para esse público. E a gente também está buscando startups num momento específico. A gente busca startups que, por um lado, já começaram a construir o seu protótipo, o seu MVP, que já entendem um pouco do seu mercado e do seu potencial cliente. E, por outro lado, também startups que até podem ter os seus, talvez, primeiros clientes, já está faturando, mas ainda enfrentam alguns desafios para crescer de maneira sustentável. Esse momento é o momento que a gente chama de startup que está validando ainda seu modelo de negócio. Então, ele já saiu ali de um estágio de ideação, que é quando o empreendedor começa a ter suas primeiras ideias, mas ele ainda não entrou num estágio de crescimento acelerado. Até a gente costuma dizer que esse é um programa de pré-aceleração, porque hoje no mercado a gente já tem diversas aceleradoras trabalhando com investimento em startups. E a gente realmente busca pegar startups que estão no estágio anterior e dar suporte para que elas cheguem nesse próximo patamar. Legal, Guilherme. E as inscrições desse programa, elas estão aqui nos comentários. Depois eu falo para vocês, mas elas já estão aqui nos comentários. Para quem quiser se inscrever, para ter informações. E para aquele empreendedor que já tem uma startup, e que outros produtos o Sebrae oferece para ele? Além do programa de pré-aceleração, que outros produtos o Sebrae oferece? Legal. Para quem está aqui em São Paulo, Gabriel, fica a dica de conhecer a nossa escola de negócios, que fica ali no Campos Elíseos, na Alameda Notchman. Lá a gente tem diversas atividades para startups. Tem um programa mensal, que é o Speed Mentoring, que roda todo mês com foco em quem está dando os primeiros passos. A gente também tem um curso online que chama Sua Startup está pronta para captar recursos? Que é mais indicado para quem já tem um negócio e está buscando um investidor. E esse curso vai dar um diagnóstico para te mostrar se você já está pronto ou não para receber. E outra dica é a oficina de pitch, que a gente já tem em diversos escritórios da nossa rede, ao redor do Estado. Então, o empreendedor que tiver já interesse em conhecer técnicas de como se apresentar melhor, seja para o investidor ou para o potencial cliente, ele pode buscar essa oficina, seja através do 0800 ou direto no escritório da sua região. Legal também falar, Gabriel, que o programa, a gente está com essas cinco edições. E não só startups dessas cinco cidades podem participar. A gente vai dar preferência para as cidades daquela região. Mas digamos que o empreendedor, que é da região de Ribeirão Preto, digamos que ele é de Bebedouro e tem interesse em participar, ele pode se inscrever na edição de Ribeirão Preto. Tá, legal. Nesse link ali que está nos comentários, como você comentou, que você vai falar daqui a pouco, ali a gente tem o link para todas as cinco edições. Lá tem todas as informações. O empreendedor que tiver interesse pode entrar lá e achar qual que é a melhor edição para ele participar. Legal, Guilherme. Obrigado, viu? Obrigado. Lembrando que as inscrições para o Startup SP vão até o dia 12 de julho e podem ser feitas nesse endereço. O que eu vou falar para vocês é o www.f6s.com.br Tudo junto. E se você tem alguma dúvida, escreva para o Sebrae nos comentários, que a gente responde. E hoje nós ficamos por aqui. Lembrando que o link Sebrae vai lá de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube e no Periscope. Muito obrigado e até amanhã. Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma